Sempre houve uma identidade muito grande dos valores que eu sempre mantive, sempre na vida, valores muito grandes, colhidos ainda na infância e na minha adolescência. Eu digo sempre que o que eu vou levar, o que eu tenho levado, o balizamento que eu tenho levado na minha vida, é fruto dos princípios e dos valores maiores que eu tive quando da infância e quando da juventude. Isso carrego, isso me orienta sempre em todas as medidas que eu tenho tomado na vida. Você faz parte de um grupo de advogados, está aí no processo sucessório. O que te faria sair desse grupo? Eu acho que se ocorresse um desvirtuamento completo dos princípios que eu defendo. Quais são os princípios? Eu defendo um princípio da coerência, eu defendo um princípio da ética, eu defendo um princípio da coragem, eu defendo uma postura coerente entre o que você defende e o que você pratica. Não pode haver um desvirtuamento entre o que você prega e o que você faz na prática. Isso faria você sair desse grupo? Faria, seguramente. E o que faria você voltar para esse grupo? Se realmente eu encontrasse a retomada de todos esses valores, de todos esses princípios, na prática. Nós conseguimos avaliar as pessoas, não intencionalmente, mesmo sem intenção, nós conseguimos avaliar as pessoas a partir dos seus comportamentos, a partir dos seus atos. Nós conseguimos, isso é natural. Vamos partir do pressuposto que você voltou para o grupo, então. Foi revisto todos os valores. O que faria você sair novamente? Novamente uma falência na aplicação desses princípios. Na questão da coerência? Exatamente. E eu creio que, em saindo novamente, eu jamais retornaria. Já não voltaria? Já não voltaria mais. Nós precisamos ter uma coerência entre o que dizemos e o que praticamos. Nós precisamos saber efetivamente se nós estamos lidando com ordem. Nós precisamos ter princípios programáticos a serem respeitados. Mas se nós estamos lidando com ordem também, nós precisamos ter em mente que as nossas palavras valem muito. A nossa palavra vale muito. Nós precisamos saber da necessidade. Precisamos saber efetivamente o que a classe está querendo de todos nós. Saber que postura nós devemos tomar no que diz respeito à nossa classe. Eu comentava agora há pouco, discutia com alguns colegas, as demandas que existem com relação à advocacia e com a própria gestão da ordem são cada vez mais dinâmicas. Nós precisamos nos adaptar a essa dinamicidade dessas demandas. Precisamos, se estamos numa disputa institucional, precisamos nos adaptar a essa realidade dessa demanda. Precisamos saber dos anseios da nossa classe. Se nós efetivamente participamos de um grupo, nós precisamos ouvir a todos. Nós precisamos ouvir a todos. Nós precisamos entender que não há oportunidade mais para posicionamentos individualizados, como o que é o Sigifrói. O posicionamento é o do Sigifrói e pronto. É claro que princípios maiores precisam ser respeitados, como eu te mencionei agora. Mas nós precisamos ter em mente que uma decisão colegiada, por vezes, vale muito e precisa ser respeitada. Se nós estamos, e efetivamente estamos, aqui eu já trago a discussão para uma realidade bem próxima do que nós estamos vivendo. Se nós estamos numa disputa, se nós estamos como integrantes de uma classe, uma classe, aliás, muito bem conceituada, respeitada e, sob o ponto de vista crítico, muito bem preparada. Se nós estamos nessa disputa, nós precisamos saber dar as respostas necessárias, saber as soluções necessárias para as demandas que existem. Obviamente, sem nos afastar daqueles princípios morais e éticos que tanto defendemos ao longo da vida. Você já foi presidente da ordem. O que você deixou de fazer quando foi presidente e o que você está querendo fazer agora? As demandas da instituição, Masulo, são muito grandes. Fisicamente, funcionalmente e estruturalmente, todas as metas foram alcançadas. Mas, é claro, se eu lhe dar um exemplo, no último mês de gestão, por exemplo, chega uma demanda que nós não conseguimos responder. Porque a nossa programação, o que imaginamos ocorrer durante os três anos, não foi aquilo que efetivamente ocorreu no último mês de gestão e que nós não conseguimos implantar. E o que nós precisamos fazer? É responder essas novas demandas da sociedade da advocacia. Nós temos um cabedal de leis e de iniciativas legislativas no nosso país que mostra o quanto dinâmico, o quanto volátil é o disciplinamento dessas relações sociais. Portanto, nós precisamos ter a mente aberta, permanentemente, preparado para essas persistentes e novas demandas que existem na ordem. Você me pergunta, eu tenho uma meta traçada para essa próxima gestão? Tenho sim. Eu tenho pontos a serem alcançados, eu tenho objetivos para serem perseguidos. Ou esses objetivos, em determinado momento, vão precisar de uma readequação? Seguramente. Seguramente. Porque a realidade que se nos é posta hoje, no final do ano de 2015, pode ser que essa realidade não seja a mesma daqui a um ano. Seguramente essa realidade vai sofrer mutações daqui a dois anos, imagine daqui a três anos. O que a sociedade pode esperar da OAB tendo o SIGIFROI como presidente, novamente? O que a nossa instituição pode esperar, e principalmente a sociedade e a advocacia podem esperar do nosso trabalho à frente da nossa instituição, que não vai ser, obviamente, um trabalho isolado nosso, vai ser um trabalho mais do que coletivo, vai ser um trabalho plúrimo, um trabalho que conta com a destacada colaboração de vários colegas advogados. O que eles podem esperar é, efetivamente, a busca concreta, real, factível, do exercício dessas nossas missões. Do exercício do alcance dos objetivos fincados na lei por parte da OAB. Isso nós já demos uma demonstração muito forte, que tínhamos condições de fazer isso, como efetivamente fizemos, enquanto estivemos gestor da ordem. A ordem vem dando uma demonstração nos últimos anos de que pode atender de fato, vem atendendo de fato essa demanda da sociedade e da própria advocacia. O que nós precisamos é aprimorar esse serviço.